Gol de três, foi levando, habilidade, na vontade, pé esquerdo, cruzamento, Rodrigo Dourado! Pé esquerdo, cruzamento, saiu o Dudu, não achou nada, ainda insistiu o Internacional por cima, a bola bateu na trave, vai entrar, é gol! A grande área, em condição legal, cruzamento, Rodrigo Dourado! Gol! Gol com o Ailon, agora na área, para o Dourado de cabeça! Gol! Curto, aí o Nico, cruzou na área, Dourado! Gol! Pé esquerdo, na grande área, tentativa do Cuesta, Nico Lopes, de primeira, Marcelo Pitol, insistência, Rodrigo... Ficou por ali a bola, olha o perigo, pode sair, a chance do Internacional, para o Dourado, gol! Sandro autorizado, foi para a bola, levantou, gol! Nico Lopes, levantou na grande área, toca de cabeça! Gol! A bola na área do Bahia, levantamento, Rodrigo Dourado! Moisés, levantamento feito, desvio de Dourado! Entra, Moisés, levantou, toque para o... Maurício, abriu o espaço, conseguiu o cruzamento, passou por todo mundo, Dourado! Cabeça do Zé Gabriel para o primeiro gol, levanta Rodinei, Dourado! Não desiste, Moisés, tem cruzamento, a bola vem na direção do Guerreiro, toque de cabeça! A equipe do Inter, Yuri Alberto, Edenilson, Rodrigo Dourado! Gol! Sobra de bola para Vitor Cuesta, tá aí o zagueiro, para novo levantamento, toque de cabeça! O Pé Canhoto na bola, levantou, Dourado! Gol! Para o Tyson, cruzou no meio, gol! Dourado! Para Chuveirá, Chuveirô, gol! Tchau, tchau, tchau!